Hoje a nossa culinária é isso aqui. É um bolo de aveia com banana e passas. É uma delícia! Eu já estou aqui esmagando essas bananas porque demora um pouco. São quatro bananas nanicas bem madurinhas. Bem maduras. Por quê? Porque vai menos açúcar no bolo por motivo do doce da banana. Então hoje nós vamos fazer esse bolo delicioso que é bolo de aveia. Então aqui eu coloquei quatro bananas nanicas bem esmagadinhas. A gente fala bem esmagadinhas e vai aparecendo, mas o importante é que você esmague bem. Aqui eu vou colocar quatro ovos ligeiramente batidos. Eu vou colocando aqui e eu vou mexendo, bem mexidinho. Porque tem que ficar um creme, tá? Tem que ficar um cremezinho. Meia colher de chá de canela em pó. Tem gente que coloca até chocolate, é cacau, viu? No lugar da canela, mas a canela fica mais saborosa, eu acho. E aqui você vai mexendo, tem que mexer bem. Gente, aqui tem um pouquinho de baunilha, tá? Mas só umas gotinhas, porque aqui nem aparece. Você pode colocar, se quiser também. Aqui, um quarto de xícara, tipo chá, de açúcar. Por que que vai pouquinho açúcar? Porque já tem o doce da banana, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho. Vai uma xícara, tipo chá, de aveia em flocos finos. Esse bolo, o leite que vai, é da manteiga, só. Eu não fiz essa receita com o óleo, tá? Então, com manteiga derretida. Aqui eu vou colocar a manteiga derretida, então. Ovo a passas. Coloca a quantidade que você quiser. Nosso fermento. Aí uma colher, uma colher de chá. E feche com cuidado, porque o fermento em pó, ele é muito fininho, né? Daí ele já começa a evaporar. Então, vai com cuidado. Vai bem com cuidado. Então, aqui agora está pronto. Eu vou colocar na forma. Agora, é forma. Eu untei ela com óleo e com farinha de arroz. Porque no nosso bolo não vai leite e não vai trigo. Vai o leite, sim, da manteiga, que é pouquinha coisa. Se você é só intolerante à glúten, tudo bem, né? Agora, vamos colocar na nossa forma. Ficou bem fofinho. Temos as nossas passas aqui. Você pode pôr nozes também, se quiser. Até amendoim torrado, sem pelezinha. Você pode pôr, tá? Em torno de cinquenta gramas, mais ou menos, eu coloquei. Porque tem pessoas que não gostam, né? Então, não dá pra abusar muito com o que nós colocamos. Ok? Agora, o que que eu vou fazer? Eu peguei banana prata com açúcar e canela. Eu vou colocar aqui em cima do meu bolo de aveia. Dá um toque todo especial. Ele entra um pouquinho no bolo. Então, fica bem show essa parte. Tem um pouquinho de paciência. Mas você consegue. Você chega lá. Vocês observam que ficou líquido. Por quê? Por motivo do açúcar e também a banana, né? A umidade da banana. Então, daí ficou bem molhadinha a nossa... E essa banana não é a nanica, viu? Essa é a prata. A prata eu gosto porque ela é azedinha. Ela dá um toque todo especial na culinária, né? Então, dentro é a banana nanica. E fora, por cima, é a banana prata. Isso aqui é opcional. Isso aqui é por minha conta e risco, como se fala. Agora, é forno. Eu vou levar para o forno e mostro já para vocês. Nosso bolo está pronto. Nosso bolo de aveia com banana. É um bolo escuro porque vai canela também. E a banana, quando ela fica... Se assa ela, quando ela está quente, ela fica escura, né? Então, está aqui o nosso bolo. É um bolo que fica úmido, mas bem saboroso. Agora, eu vou cortar um pedacinho. E vamos experimentar. Isso aqui é uma delícia, gente. É como se fosse uma torta de aveia, né? Com banana mesmo. Muito bom. O doce ficou certinho. Tanto que as quatro bananas que vai na massa e só um quarto de xícara de banana, por quê? De açúcar? Por quê? Porque senão fica muito doce. E esse aqui é um bolo saudável, tá? Então, aqui está a nossa culinária de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti